Música Olá, boa noite. No ar o repórter NBR com as notícias do governo federal. Um plano de trabalho lançado para reduzir nos próximos 10 anos o número de mortes causadas por acidentes de trânsito. Entre as ações anunciadas está a criação de um banco de dados com informações de estados e municípios. Os dados serão usados na criação de políticas para melhoria do trânsito. O excesso de velocidade, as ultrapassagens indevidas e a combinação de álcool e direção são as principais causas de acidentes. Todos os anos, cerca de 40 mil pessoas morrem vítimas de acidentes de trânsito no Brasil. É como se um avião com 90 pessoas caísse todos os dias no país. E para tentar reduzir o número de vítimas do trânsito, o Ministério das Cidades assinou um acordo e implementou o Plano Nacional de Redução de Mortes e Lesões no Trânsito. Entre as medidas que serão tomadas está a criação de um diagnóstico nacional de dados de segurança viária. A ideia é criar um grande banco de dados que reúna informações de órgãos municipais, estaduais e federais de trânsito. O objetivo é usar essas informações para investir em políticas para melhoria do trânsito. Os dados hoje são por diversas fontes. Por isso que a primeira estratégia, o primeiro passo é que nós tenhamos os dados mais assertivos possíveis coletados. Para que a gente consiga formular políticas de acordo com cada estado, como você tem uma realidade na cidade de Teresina, é diferente absolutamente da cidade de Porto Alegre. Então, que nós coloquemos políticas de conscientização, de educação e de que sejam assertivas por parte de cada região do país. No primeiro momento, dados de nove estados e do Distrito Federal serão reunidos. Depois, será a vez de usar os dados de outros 16 estados. O objetivo final é reduzir pela metade o número de acidentes em 10 anos e, com isso, poupar vidas e custos. Precisamos juntar tudo. O que a gente tem, às vezes, é uma informação isolada. Mas aquilo que nós gastamos com o Ministério da Saúde, pelo SUS, pelo SUS, única e exclusivamente na internação, nós não acompanhamos uma reabilitação, um retorno à sua vida normal ou aquela sequela que fica. Mas nós estamos gastando algo em torno de 250 milhões por ano, só com a internação. E falando em trânsito, também hoje foi lançada a edição comemorativa de 20 anos do Código de Trânsito Brasileiro. O Censo da Educação do ano passado mostrou que mais de 90% dos professores da educação básica têm curso superior no Brasil. O resultado abre boas perspectivas para o futuro da educação no país, com profissionais mais preparados para guiar os alunos em sala de aula. Aula de Física e os alunos atentos ao conteúdo. O professor, graduado, acredita que educadores melhor preparados têm mais possibilidade de auxiliar os estudantes. É segurança, né? É liberdade de poder passear entre todos os assuntos, não só da minha disciplina, mas de disciplinas correlatas. Então, conforme o professor vai se aperfeiçoando, eu acredito que ele vai ficando uma sensação maior de segurança. Somente na educação básica, o Brasil tem mais de 2 milhões de professores dentro da sala de aula. E segundo o Censo Escolar de 2017, 9 em cada 10 professores do ensino médio têm curso superior. Já no ensino fundamental, o percentual de professores graduados é superior a 82%. O Ministério da Educação investe na formação inicial e continuada de professores da educação básica. A política nacional de formação de professores, por exemplo, prevê investimentos de aproximadamente 2 bilhões de reais na área. A necessidade desta política foi constatada no Censo Escolar, mesmo instrumento que mostra os resultados do investimento. Quando você tem um diagnóstico de como que está essa sua rede, aí que você olha e a partir dos dados do Censo, é que foram criados os programas federais para a formação de professor. Para essa especialista, a qualificação do professor, de fato, interfere no resultado dos estudantes. A internet está aí, num clique, o aluno busca informações, nós sabemos que nem toda informação vira conhecimento, e é o papel do professor o quê? Exercer esse papel de mediador e proporcionar ao seu estudante a construção de conhecimentos que esses alunos trazem para o cotidiano da sala de aula. O diretor da escola, aqui no Distrito Federal, compartilha da mesma opinião. Quanto mais formação acadêmica o professor tem, melhor o trabalho que ele pode desenvolver em sala de aula. Eu vejo isso na prática. Os nossos professores aqui na escola, que têm uma melhor formação acadêmica, eles têm um aproveitamento muito maior em sala de aula. Irregularidades em salões de beleza, clínicas de estética e estúdios de tatuagem estão entre as principais denúncias recebidas pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa. Esse tipo de serviço é feito fora de hospitais e clínicas e pode oferecer riscos à saúde. Por isso, a população deve ficar atenta na hora de escolher os estabelecimentos e profissionais que farão o procedimento. Há quatro anos, essa estudante de nutrição queria mudar o visual, alisar o cabelo, mudar de cor. Não tinha muito dinheiro. Por isso, procurou um salão que fazia esse procedimento estético por um preço mais barato. O resultado, segundo ela, foi um desastre. Eu tentei fazer um alisamento, só que na época meu cabelo era muito grande e ia ficar muito caro. Aí procurei outros salões e acabei encontrando um que fez um alisamento do meu cabelo e ele caiu na segunda vez. Aqui na parte da frente, caiu muito. Fiquei tentando disfarçar por muito tempo. Nas fotos até parece que disfarço, mas pessoalmente era terrível. Mas a estudante aprendeu a lição. Nunca mais vou em salão que eu não conheço e que o cabelo, a gente acha que pode fazer qualquer coisa, mas é muito frágil. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária divulgou a quinta edição do relatório de denúncias em serviços de interesses para a saúde. Que são atividades que englobam serviços de assistência ao cidadão fora do contexto hospitalar ou clínico, mas que podem alterar ou influenciar o estado de saúde. O relatório revela que a maior parte das denúncias está relacionada a salões de beleza, centros de estética e estúdios de tatuagens. Das 285 denúncias recebidas em 2017, 66% são contra salões de beleza, clínicas de estética e estúdios de tatuagem. As irregularidades mais mencionadas nos salões de beleza são a falta de esterilização de utensílios, como alicates, espátulas e tesouras, falta de higiene e o uso de formol. Já em relação aos centros de estética, as principais queixas são relacionadas a profissionais sem qualificação e também a falta de esterilização de utensílios e de materiais. Essa tatuadora de Brasília está no mercado há 11 anos. Ela faz questão de seguir todos os requisitos de segurança exigidos pela Anvisa. Antes de começar a tatuar alguém, você prepara a pele. Então a gente usa o clorexidina, que é um sabonete para a sepsia de pele, para preparar a área da tatuagem. E barreiras de contato, EPI, equipamento de proteção individual, a forma de descarte do material também bioefectado. E instruir o cliente também como ele deve cuidar da tatuagem depois de sair do estúdio. Nós ficamos por aqui. Você acompanha a programação ao vivo pelo site da NBR na internet e todas as reportagens estão disponíveis em nosso canal no YouTube. Uma boa noite para você e continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho